E aí galera, beleza? Mãe de aqui do canal Gamer Soft Plays galera, tô com vídeo novo pra vocês hein mano Vídeo aqui do Brabo de 8bopo, beleza? Galera, vamos lá mano, o maior canal de Sinok online O melhor canal dos vídeos mais brabo do 8bopo, tá online, beleza? Já chega o que? Deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo Se você for novo galera, me ajuda, eu quero bater 1 milhão de inscritos, então eu sei que tem muita gente que assiste E não é inscrito, beleza? Então pega esse celular hein mano, mete o dedo no inscrever-se pra me ajudar, beleza galera? Vamos lá mano, esse aqui vai ser um vídeo top daqueles vídeos que vocês gostam, tá bom? Aquele vídeo meio que subindo ficha em conta, aqui ó, essa conta tem 9 milhões né mano? Pra muita gente, é muito, pra muita gente é pouco né? Enfim, eu vou tá pegando esses 9 milhões, tentar subir aí ó Vamos ver até quanto eu fico no final do vídeo, beleza? Sei que vocês gostam, porque eu vou passando umas dicas aí ó Sei que também galera, tem muita gente que não tem condição de comprar né galera? Hoje em dia mano, o mercado aí de 8bopo é muito grande, então quem tem dificuldade, compra né galera? Porém, além da dificuldade, você tem que ter o dinheiro né? Eu sei que tem gente que não tem, então, eu vou passar umas dicas aqui pra você aí tentando conseguir do zero, entendeu galera? Mano, lembra, tudo é questão de tempo, beleza? Em tudo mano Isso não vai ficar bom do dia pra noite galera, eu jogo esse jogo aqui há 7 anos, beleza? Eu era um ruizão também, agora o pai tá bom né mano? Melhor do mundo, mas... É, tudo é tempo, beleza galera? Todos vocês não tem condição, ah, me dou a ficha Não, não pede pra ninguém, beleza? Treina aí, vê os vídeos do GameSoft que você vai conseguir muita ficha ainda Fechou galera, então é isso Vamos lá, tô aqui nessa continha, tem 10 milhões, a gente vai jogar aqui numa mesa Sei lá que mesa vai ser Mas a gente vai jogar, beleza? Mas galera, antes disso, antes de começar o vídeo, quero dar um recado pra vocês que é o seguinte galera Eu tô postando um vídeo no meu canal secundário, beleza? Então, se você não conhece o meu canal secundário, deixa o link aqui na descrição, beleza? Vai aqui na descrição e vai estar no comentário fixado o link do meu segundo canal Passe lá que eu tô fazendo um vídeo sobre como ganhar dinheiro, enfim, outras fontes de renda que eu tenho Enfim, passa lá que vocês vão gostar do vídeo, beleza? Eu vou postar conteúdo todas, todo dia não Mas uns 3 vídeos por semana vai ter, então clique aqui ó E vai lá e se inscreve, comenta que vem pelo meu canal, beleza? E outra coisa galera, falando desse assunto também Eu vou deixar aqui embaixo galera, um grupo, beleza? Mano, entra que são vagas limitadas, beleza? Assim que encheu o grupo, acabou Não vou fazer outro, não vou fazer mais nada Que eu vou deixar aqui embaixo Que vai ser eu ensinando como você pode ganhar dinheiro, tá bom? E o melhor galera, ó Você vai aprender a fazer isso sem investir Você não vai perder nada galera A única coisa é que você vai perder seu tempo, beleza? Mas você vai poder ganhar muito dinheiro Não vai ter um simples passo que muita gente tá fazendo Esses influentes ali que você conhece Tudo tá fazendo esse método pra poder ganhar dinheiro Eu vou ensinar tudo no grupo, beleza? De graça, não vou cobrar nada, tá bom? Enfim, vou deixar o link aqui na descrição E nos comentários fixados Vou deixar o link no meu canal explicando o que é E o grupo tá interessado, beleza? Assim que eu lotar o grupo, eu vou explicar tudo pra vocês E vocês vão começar a meter marcha, beleza? Lembrando galera Vocês vão precisar gastar nada Um real, um centavo E vão poder ganhar dinheiro com isso, beleza? Eu vou ensinar tudo lá Mostrar o passo a passo E vocês vão aprender, beleza? Então galera, chega de enrolação Acesse essa descrição aí E o comentário fixado vai estar tudo lá Vai no meu canal secundário E também entra no grupo, beleza? Então olha isso galera Vagas limitadas, beleza? Depois que acabar já é Vamos lá galera Sem enrolação aqui agora Já falei demais, beleza? Vamos jogar aqui onde? Galera, eu sempre indico você jogar Um, apostar, né? Um terço das suas fichas, beleza? Ou seja Tá vendo que eu tenho 9 milhões? Um terço seria o que? 3M, né? Eu não tenho mesmo de 3M Então eu vou aqui em Paris Chateau, beleza? Por que galera? Apostar um terço? Porque é o seguinte galera Você não pode apostar tudo já Se você tem 11 milhões Você não pode ir na de 10 milhões lá E apostar por quê? Porque galera O jogo não depende só da gente, beleza? Que nem aqui agora A saída foi dele Imagina se eu vou na maior mesa aí Que eu tenho, né? Que dá pra me apostar O cara, mano Dá uma saída monstruosa Mata um monte de bolinha E maninho Caçava no meu buraco e eu perco Mano, aí o que eu vou fazer, mano? Vou ficar frustrado, né, mano? Enfim galera Então Você tem que fazer o seguinte, mano Eu já falei várias vezes, ó Você tem A partir do momento que você relata Mano, presta isso que eu tô falando Mano, isso aqui, mano É pra mim a coisa mais importante Ah, Guilherme Como faço pra ficar Ganhar muito rápido no jogo? Como faço pra ser o melhor do mundo? Como faço pra ser o melhor jogo do Brasil? Mano, a partir do momento Que você relata o taco Você não pode mais passar a vez, beleza? É simples assim, entendeu? Óbvio que tem vários fatores, né, mano? Você tem que ser bom pra fazer isso Você tem que planejar o jogo Tem que fazer a tabela Mas O básico A coisa que Vai entrar na sua cabeça Sabe? Que vai ser mais fácil É você pensar desse jeito Como assim, Guilherme? Mano Quando você relata o taco Ou seja Quando for a sua saída Quando o cara errar Quando Enfim Quando você estiver jogando Você não pode passar a vez pro cara de novo, galera Por quê? Porque o momento que você passa a vez pro cara Não é mais responsabilidade sua, beleza? Ou seja O cara pode ganhar O cara pode não deixar ser lá no taco Enfim Beleza? Agora Quando é você que tá jogando, mano É toda a responsabilidade sua Ou seja Se você errar Foi culpa sua Se você matar a preta Antes da hora Foi culpa sua Se você errar uma tabela É culpa sua, beleza? Galera O melhor exemplo que eu tenho é dos hackers, beleza? Você tá ligado, mano? Que os hackers não erram, né? Ou seja Quando eles começam Você pode até sair da partida Às vezes Quando o hack falha E eles erram, né? Mas 99,9% das vezes Eles não erram, beleza? Então o que que acontece? Mano Se você for bom A ponto de não errar Qual a diferença você vai fazer? O hack não erra Quando ele não falha, né? E você? Você também não vai errar Se você for bom Entendeu? Então você tem que pensar isso É óbvio na galera Que às vezes Mano Esse lixo grande Que eu nem vi, mano Você quer saber, mano? Eu dei as dicas aqui Mas ó Faça o que eu digo Mas não faço o que eu faço Editor, bota essa frase Na tela aí, beleza? Eu vou logo postar Todas as moedas Que eu tenho aqui Mas ó Quase tudo, né? Vai sobrar uma merreca Mas eu vou postar mesmo Porque eu sou louco, galera Lembrando, né? Faça o que eu digo E não faço o que eu faço, beleza? Vamos lá A saída, mano A saída é pra ele Por isso que não pode fazer isso, galera Por quê? Porque a saída é pro cara, mano Normalmente era pra ser isso pra mim, né? Porque Acabei de abrir a conta Joguei a primeira Não foi a saída minha Aí beleza Se o jogo vim fácil pra ele, mano Já era Falei a conta Mas o jogo tá difícil, ó O jogo da vida tá difícil Enfim Então, galera Que nem eu tava dizendo É... O que que eu tava dizendo, né? Nossa Perdi tudo Enfim, galera Você não pode errar, beleza? Porque é que nem eu disse Quando você passa a vez pro cara Já não é mais responsabilidade sua, beleza? O cara ali, ó Pode fazer tudo E ganhar de você Você vai fazer o quê? Chupar o dedo, né? Agora, quando você que tá jogando, mano É a sua obrigação ganhar, beleza? Eu sei que às vezes tem uns Uns contratempos Como Ah, caiu a internet Beleza? Não tem o que você fazer, né? Não foi culpa sua Ah, fui de branca na saída Não tem o que fazer, né, galera? Pra isso você tem que testar uma boa saída Você não pode jogar lá uma saída qualquer Você tem que testar uma Até você se sentir Sentir confiança nela, sabe? Ver que ela funciona E usar ela, beleza? Ah, matei a preta antes da hora Beleza, galera Às vezes acontece também, né? Às vezes você vai tentar Descolar uma bolinha E acaba matando a preta Então, essas coisas assim Não tem realmente o que você fazer, né? São coisas que Que se você joga Você tá disposto A acontecer com você Agora Por exemplo Ah, mano Errei uma tabela simples Ah, mano Planejei errado Isso já é culpa sua, beleza? Não é culpa de ninguém É culpa exclusivamente sua, mano Então o que você faz? Você vai e vê O que você tá errando Se for necessário Você grava a tela aí De uma partida que você vai jogar Numa mesa mais alta E depois você vê E fala Mano, por que a coisa Essa tabela, entendeu? Porque é o seguinte, galera O outro papo chegou num nível Que tem muita gente assim Inclusive eu Por exemplo Que, mano Se o jogo tiver Pode até Não tá nem tão fácil assim, mano A gente consegue desenrolar Ou seja Mano, se a gente ir lá no taco A gente não passa mais a vez Entendeu? Então você tem que estar Nesse nível também Imagina eu falar isso aí Essa tabela aqui, mano Entendeu, galera? Então Treina, treina, treina Até chegar nesse nível Até De 10 partidas Que você começar Mano, você fechar As 10 Beleza? Não errar mais É óbvio Que nem eu disse Vai ter vezes que eu errava Tem vezes que vai fazer Escolha errada Mas isso acontece Entendeu? A gente também Que tá num alto nível Vamos dizer assim Erra também, beleza? Então às vezes Você vê os youtubers aí Que às vezes Só posta os vídeos Que dá tudo certo Mas não, galera Mano, todo mundo erra Beleza? Todo mundo erra Não vem dizer que não erra não Eu já tive muito Esse preciosismo assim No começo De querer postar só as Que eu ganhava, entendeu? Tô tipo assim Se eu joguei uma partida lá E errei Na segunda Por exemplo Eu ganhei a primeira Na segunda partida eu errava Mano, eu apagava o vídeo Por quê? Porque eu queria ganhar todas, mano Passar uma boa impressão no vídeo Entendeu? É errado Não é errado, mano Entendeu? Não é errado Você fazer isso No canal É só você fazer o que você quiser O negócio é que às vezes Quando Quem tá assistindo No caso vocês Acham que, mano Que o culpado é só vocês Que vai de branco É só vocês Mas não, entendeu, galera? Se você vê um youtuber aí Que só posta que ganha Um exemplo disso É os gringos aí Que fazem aquelas tabelas Mano, pra fazer aquelas tabelas lá Que eles fazem Nessas tabelas aí Que vocês veem Depois tudo cortado Mano, são horas Não é minutos É horas Você já imaginou Ficar 5 horas jogando lá Pra pegar 2, 3 tabelas da hora E postar? Então, é isso que eles fazem, galera Entendeu? E não tem nada de errado nisso O negócio é que Vocês não podem achar Só você que é o ruim daqui Entendeu? Só você que vai de branco Só você que vai de preto Antes da hora Entendeu? É normal, galera Eu mesmo, galera Eu já... Vocês estão ligados Eu já... Vou até o 10M aqui Não tô nem Eu já não tenho isso, entendeu? Eu posso perder as... Mano, já tem vídeo que eu perdi As 4 e postei Por quê? Porque, mano Eu não quero ser o melhor mais Entendeu? Eu não jogo pra isso Eu jogo pra isso Pra vocês aí Pra criar conteúdo aqui Pro YouTube, né? Pra divertir vocês Entendeu? Então eu gosto que vocês Dêem risada aí Que vocês falam Mano, nossa Esse Guilherme é um lixo mesmo Nossa, eu adoro ele Entendeu? Não quero que você ficasse Nossa, o Guilherme é o melhor Né, galera O país joga muito Mas quando eu quero jogar Mas não tem isso de Nossa, mano Eu vou pegar tudo Senão eu não vou postar o vídeo Entendeu? Então é isso, galera Mano, nossa Passei a visão sincera Pra vocês Nossa, velho Depois dessa aqui, mano Não aconselho a visão Ó Já botei o fichinho aqui Pra pegar a vermelha Ou a vermelha não A laranja Tomara que passe Eu nem virei o celular, mano Beleza, passou Joga pra quem Pra pegar a roxa Que no caso é marrom, né? Galera, de primeira impressão Eu sempre vejo roxa Depois eu penso E falo, não, é marrom Será que eu sou daltônico, mano? Ou será que eu sou costume? Eu não sei, não Beleza, vamos lá Peguei aqui, ó Azulzinho aqui agora Beleza, ó Joga pra quem Que eu vou pegar a vermelha Lá no fundo, tá vendo? A vermelha não passa no meio Então, às vezes Você se emocionado Você já acha que passa Mano, na dúvida Não passa, beleza? Não tem essa Na dúvida, talvez Não, não tem, talvez não Na dúvida, não passa Que custa você pegar lá no fundo Bota o fichinho aqui Pra bater na preta depois Pra não ficar atrás da preta É, pra bater mais Mais batido, né? Pra bater Sem que viesse pra cá Mas tudo bem Já dá pra pegar Verde aqui, suave Ó Bota o fichinho aqui, ó Só pra neve de branca Só pra não certificar Que não vai de branca, ó Beleza? Aí parou na reta, galera Ó, suave, mano Ó, suave Perdei uma primeira, mano Não precisa se desesperar, galera Vocês viram que Perdi a primeira Porém eu apostei maior Depois que eu perdi Enfim, não façam isso, beleza? Mantenham ali o Onde você tava, né? Mas no caso eu faço isso, mano Porque Sou meio louco mesmo, entendeu? Eu ia ir a Mumbai Mas eu vou mais uma em Siú, beleza? Porque se eu for a Mumbai Eu vou ficar muito duro Caso eu perca, né? Vamos lá Tentar agar mais uma aqui, mano Que o vídeo vai ficar do brabo, né? Triplicando as fichas, mano E é isso aí, galera Infelizmente, como eu disse, mano Vai ter vezes que o cara vai Vai dar a saída Não vai nem deixar ser lá no taco, entendeu? Esse aqui é um jogo Que não depende só de você Igual eu disse Depende até do jogo também, né? Depende de você Depende de você Do adversário E do jogo também, né, galera? Porque se o jogo Fala assim, mano Eu não quero que caia nenhuma agora Igual ele tá falando Pra esse cara aí, ó Pô usar a carinha, mano Não vai cair nada, beleza? E vai de branca ainda Pra ficar mais fácil ainda Olha lá, ó O que que eu disse, mano? Nossa, assim, mano Não, vermelho, cai não Nossa, galera Nossa, mano Se cai, se não cai Eu ia ficar tão marrento, velho Que eu falo essas coisas aí, né? Que vai matar quantas? Que não vai matar, mano Eu fico me achando depois Mas enfim, galera Vamos lá Ó, esse jogo, por exemplo Não tá difícil, galera Dá pra fechar tranquilo, entendeu? O que que você tem que fazer? Mano, você tem que secar o cara Mas você tem que ficar Mano Erra, por favor Ai, ai Erra a carinha, entendeu? Não tem mais o que fazer, galera Aqui é onde cada vez que joga, né, mano Eu já pensei várias vezes Em tentar ter um modo no Itabopou Que joga dois de uma vez, por exemplo Em amigo Mas não tem como, né, galera Na própria sinuca, né É assim, mano É um de cada vez Mas você espera a sua vez, né Mas sei lá Ó, galera O cara tentou botar o efeito Pra pegar marrom Não conseguiu, beleza Vamos ver o que ele vai fazer, ó Ó, descolou, ó O que que eu disse, mano? O jogo tá Mano, esse aqui eu perdi, galera O jogo tá muito fácil, tá vendo? Acontece, mano Vai ter vezes que vai ficar Nesse couro de pica, né, mano E ele volta Ai, que ideia Nossa, velhudo Entendeu? Então vai ser assim, galera Vai ter vezes aí Que você vai jogar, jogar E você vai ver que você não saiu do lugar Por quê, galera? O cara, o adversário seu Às vezes você pega um adversário bom também, né Que joga Olha lá, ó Passou perfeito na merda da bola Mano, nem pra ele ter que fazer um telefone, mano Ai, galera Eu perdi, mano Eu perdi, minha culpa Nossa, não é Porque não é nem relou no taco, né Na primeira também a gente nem relou Pra vocês verem, mano Então O que que você tem que fazer, mano? Essa é a sacada, ó Vai de branca, vai Vai de branca, vai Nossa, galera Nossa, tem uma raiva dessas caras que botam esses efeitos de idiota, mano Só pra fingir que você sabe, mano Nossa senhora Enfim O que que eu ia falar, mano? Esqueci, velho Esqueci o que eu ia falar, mano Olha esse porra, mano Perdemos, né, galera? Mano, eu vou acabar o vídeo aqui, mano Ficamos na mesma coisa, né? Gama, acho que Sei lá quanto Não lembro quanto a gente tinha Mas enfim, galera Deu pra vocês pegarem a visão, beleza? Executem o que eu falei, beleza? Vai por mim Executa que vai dar certo Que nem eu disse, mano Não adianta Eu joguei Eu não errei nada, né? Joguei bem Não errei nada E mesmo assim Eu tô na mesma coisa Por quê, galera? Porque não depende só de mim, né? O jogo também O adversário lá joga E uma seta nóis Sem deixar lá no taco Mas acontece, beleza? Mas é isso, galera Tamo junto Esse foi o vídeo Espero que vocês apliquem O que vocês Escutaram, beleza? Galera, lembrando Nada que você Que você estuda Entende Aprende Vai valer Se você não aplicar, beleza? Então, ó Escutou aqui, ó Aplica, beleza? Qualquer coisa na sua vida Fechou, galera? Tamo junto Esse é o vídeo Deixa o like Tudo que você precisa Tá aqui na descrição, beleza? Venda de ficha Anota, taco Enfim Tudo aqui Mega promoção de notas, beleza? Vou nem falar nada Manda uma mensagem lá Que você vai ver os valores Fechou? Tamo junto, galera É nóis Fui, galera Tamo junto, é nóis Fui, galera